Vamos mudar de assunto agora porque Carol tem um ônibus novinho lá fora, um ônibus novinho em folha, que há dois anos está esperando para pegar a estrada. Ah, mas agora chegou a hora de ligar o motor. Os irmãos João Neto e Frederico estão prontos para encarar uma nova turnê de shows. Maldita hora que eu alterei minha voz. Um novo trabalho. Tinha que ter conversado só um tom abaixo, porque eu sou um prazo de fala mais alto no meu coração. E muita vontade de cair na estrada de novo. Se eu tivesse te dado um beijo ao invés de ter te dado aquele foco. Pronto para rodar esse Brasil de novo? Rapaz, a ansiedade está mil, né? A ansiedade está mil. Estão indo com saudade. O ônibus da dupla já está pronto para sair em turnê. Um ônibus está zero, nem rodou direitinho. Zero. A gente pegou ônibus em janeiro, aí em março começou a pandemia, né? Então ficou um ano e meio, quase dois anos guardado aí. Cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Zero bala. Igual eu, Fred, cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Uma vida cheia de muito trabalho e conquistas. Frederico fala da doença que ele precisa encarar e superar a cada show, a cada nova música. Tem dois, três anos que eu fiz a cirurgia, de colocar uma lente no olho, que ela não melhora 100% a visão. É o que eu consigo, é o que eu consigo melhorar. Como é a relação dos cantores com a família? Eles tiveram uma surpresa emocionante. Rapaz, segurei aqui para não... E as polêmicas, a dupla já enfrentou até processo na justiça. E não fugiu de nenhuma pergunta. E de Henrique e Juliano, vocês estão vendo mais? Como era a relação da dupla com a cantora Marília Mendonça, sabia que a primeira composição da Rainha da Sofrência fez sucesso na voz de João Neto e Frederico? Uma carreira de sucesso. A parceria de dois irmãos que conquistou milhares de fãs por todo o país. João Neto e Frederico já estão com tudo pronto para cair na estrada para uma série de shows. É, mas antes, antes eles receberam a nossa equipe e revelaram um segredo que também é um certo desafio. Isso acontece, gente, toda vez que eles precisam subir num palco. E aí, ficou curioso? Então vem com a gente que você vai saber, enfim, que segredo é esse. Foi sem carro mesmo, mas de uma hora para outra, os fãs se viram sem os artistas. Obrigados a descerem dos palcos por causa da pandemia do coronavírus. Foram quase dois anos longe dos shows, mas durante o isolamento, os irmãos João Neto e Frederico não ficaram longe da música. A interação com o público foi através das redes sociais. Agora, com a retomada dos shows, muita gente vai ver esse ônibus circulando nas rodovias de todo o Brasil. É um veículo todo adaptado para as necessidades da dupla. E a gente vai conhecer em primeira mão como que é tudo lá dentro. Aqui na parte de cima é onde ficam os músicos, equipe técnica, produção, todas as poltronas do tipo leito. Bem confortável para aguentar as estradas, viagens, que geralmente são bem longas. Essa parte aqui embaixo é o cantinho da dupla. A gente vai conhecer agora. E aí, pessoal? Bem-vindos. Tudo bem? Bem-vindos. Como é que está? Tudo bem? Tudo certo? Pronto para rodar esse Brasil de novo? Rapaz, a ansiedade está a mil, né? A ansiedade está a mil. Já estamos com saudade. O veículo é todo adaptado para rodar o Brasil. Por isso, o que não falta aqui é conforto. Vou confessar que eu entro aqui no ônibus para andar mil quilômetros, oitocentos, mil quilômetros, eu nem vejo. Entro aqui em casa, busca a gente aqui, eu só acordo lá. Tem a suíte ali? Tem, né? Cada um tem suíte ali. Tem a caminha ali, a melhor coisa que tem. É dormir, a gente entra aqui, o barulhinho do ônibus já faz a gente esmaiar. Quando liga o ar, liga o motor do ônibus, é um nananenê nosso. Do conforto do busão, seguimos para a casa do Fred, para saber um pouco mais como será este retorno da dupla. Jeanette Frederico foi uma das primeiras a encerrar os shows e uma das últimas a voltar aos palcos. Então já viu, né? Como diz o ditado, os irmãos estão com sangue nos olhos. No início da pandemia eu fiquei mais ou menos uns seis meses na fazenda direto. Fiquei esse tempo lá perdido, assim, sem rumo. Imaginando que daqui a dois meses volta, daqui a um mês volta. Mas completamente assim, batendo cabeça, sabe? Assim, sem saber o que fazia, se a gente... A gente confessa que aprendeu muita coisa também com a pandemia, né, cara? Todo mundo aprendeu a dar valor mais às pessoas, dar valor às pessoas que você ama. É o amor entre você e seu irmão, você e sua família. É maior que qualquer coisa, cara. Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Longe de tudo, isolados em casa como tantos brasileiros, os irmãos usaram esse tempo também para fazer um balanço da carreira e da vida. Você tem 23 anos de carreira? Cara, desde criança. Rapaz, cantar desde criança. Desde criança, tem que ver com vocês, criança, realmente. Profissionalmente, desde 2006. 2006, 2006. 2006 ali estourou a primeira música, né, cara? Pega Fogo Cabaré, Só de Você. A área super jovem. É, o repertório inteiro estourou naquela época. Vou cair numa gandaia, atrás de um rabo de chá. Meu anjo. Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão. Mas quem vê os irmãos assim, descontraídos, não imagina que ambos enfrentam duas dificuldades na hora de subirem ao palco. É uma superação diária, a cada show. Federico, você tem, sua visão é parcial, né? Você enxerga pouco. Como é que está sua visão atualmente? Você está estracado? Não, eu fiz, tem dois, três anos que eu fiz a cirurgia, de colocar uma lente no olho, que ela não melhora 100% a visão. É o que eu consigo, é o que eu consigo melhorar. Está me vendo aqui, Marcelo? Mais ou menos, estou vendo só os cabelos brancos. Está precisando dar pintada nesse cabelo. Rapaz, aqui é o seguinte, a gente briga sempre em casa, né? A gente sempre, os amigos, quando está mais próximo, eu sou meio gago e o Fred é meio cego. Então é um cego e um gago na dúvida. O importante é que canta, né? Tem a goela, tá bom. Eu estou nem aí, rapaz, eu sou tão bem resolvido com isso. Tá bom, já larguei para lá. Acostumei também com o lance da visão, né? Eu vou nos programas de TV, nos lugares, acostumei, todo mundo já acostumou e assim vai, cara. Acho que eu faço o que eu amo, que não precisa da visão. Ainda bem que eu não travo na hora de cantar, senão eu estava enrolado. E eu tenho que decorar as letras, viu? Porque você não consegue enxergar o TV, né? Então, para mim, é mais difícil, mas é bem mais gostoso. Eu gosto demais do que eu faço. A gente lançou uma música, agora há pouco tempo, Arrependimento, está indo muito bem. Paralelo a isso, a gente está com o projeto já gravado, já pronto, né? Para a gente poder lançar agora. O projeto chama Na Intimidade. Mas qual o segredo do sucesso para eles? Os irmãos são categóricos. Nossos pais são professores. Além do nosso pai mexer com música, é professor os nossos pais. Então, o João Neto formou veterinário, formou agronomia. Foi desse jeito. Vocês estudam, depois vocês formaram. Depois vocês fazem o que vocês quiserem. À noite era show, no dia era prova. E você chegava em casa com nota baixa para ver? Chegou com nota baixa, você apanhava. Então, eu tinha que fazer os dois direitinho. Vocês cantam direito e estudam direito. E vocês estudam direito. Já que é assim, o Domingo Espetacular preparou uma surpresa para a dupla, com a ajuda da mulher e das filhas de Frederico. Estava aqui relembrando, meu filho, aquele tempo. Meus filhos, aquele tempo onde a gente estava fazendo aquela lista, aquele repertório, onde constava ali brigas, talismã. Tantos sucessos maravilhosos da época, né? Para que vocês cantassem no próximo show. Lembrando que o papai penteava o cabelinho de vocês, né? Colocava umas ponteiras na gola, o colarinho da camisa de vocês, os coletes. Continue sempre assim, meus filhos, tá? Deus vai abençoar. Ele abençoa sempre o trabalho de quem realmente se interessa, né? E o grande, o grande efeito de vocês é esse. É alegrar o próximo com humildade, com satisfação, com prazer de fazer o que vocês fazem muito bem, que é cantar. Um beijo especial do seu pai, tá? Que te ama demais. Um beijo. E aí, nosso jovem, né? Rapaz, segurei aqui pra não... É, paizão, nosso pai, nossa família inteira, né? Sempre foi muita... Deu muita força pra gente, cara. A gente não sabe como agradecer o carinho deles todos. A gente sabe que nosso pai também lutou muito com a gente. Lá no início a gente chegava a tocar violão, tocava guitarra, ajudava a gente a carregar o som. Mas a animação com A Volta aos Palcos sofreu duro golpe. Essa entrevista com o João Neto e Frederico foi gravada dois dias antes do trágico acidente que tirou de cena um dos maiores nomes da música sertaneja. A rainha da sofrência, Marília Mendonça. A dupla foi a primeira a gravar uma composição de Marília, a música Minha Herança. O sucesso da gravação fez Marília Mendonça ficar conhecida no meio sertanejo como compositora. Foi o primeiro passo para que ela se tornasse um dos maiores fenômenos da música brasileira. Essa música eu vou mostrar para vocês aqui agora. Também é a composição da Marília Mendonça. E eu e meu irmão tivemos a honra de gravar. Vocês já conhecem, mas prestem atenção na letra e na melodia dessa música. A emoção não acabou. A dupla pega fogo no nosso papo reto. João Neto e Frederico contam segredos, defeitos e alegrias da vida. Aponte a câmera do celular para o QR Code ou acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular. Confere aí. É um tipo de defeito escubar de novo.